Música Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país? Acompanhe comigo aqui os números no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todos os estados 129.720.836 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas já são 96.913.929. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 71.291.563 pessoas. E a soma das pessoas que tomaram as duas doses da vacina já são 25.622.366.